Amigos e amigas, vamos a uma belíssima música pedindo autorização aos detentores dos direitos autorais da música Sei que é covardia, do Ataúfo Alves. Peço autorização aos detentores dos direitos para levar aqui de uma forma lúdica nos meus endereços telemáticos blogreporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel, maciel Vamos lá, a sonorização eu captei no canal Sidney Karaokê Vamos nessa! Música Sei que é covardia um homem chorar por uma mulher E é... Música